Por que? Oh, yeah Dando pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente Roupada feita E qual minha corrente? E não sai da minha mente Dando pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente Roupada feita E qual minha corrente? E não sai da minha mente Cê pra fazer amor não parar Como cê tá linda com esse tomara que caia Dia de verão, praia e jota Comigo do seu lado como se não gosta Tô querendo até aquele amor de um tempão Só que coração eu tenho pouco tempo e tanta coisa Só que vida devia te fazer uma escolha Mas sabe que o pai te quer tão linda assim Manda uma mensagem pra dizer qual é a boa Se tiver sozinha Não marco, tô a 200 por hora Vou só pra beijar sua boca Então derrama outro copo de higiene Eu fico imaginando em tu dançando assim com a mim Tô me enrolando como fosse o dia Só não apague a luz, não tenha vergonha de mim No meu copo, outra bala Tira o foco desses caras Não sufoco, bebe eu droppo Vou te deixar cheio de marca Não diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da feita Tu come a corrente, não sai da minha mente Não diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Teu corpo tão quente, roupa da feita Tu come a corrente, não sai da minha mente Tu sabe que nós dois é claque boom Tu perde a linha quando eu balanço o bumbum Quando nós tá juntinho acelera Eu e você um bem a luz de velas Às onze no segundo andar Tem xixi do bom pra chapar Do bole eu só sei descavar Mais tarde branquinho tem chá Na hora do amor não para Sei que gosta muito, dá pra ver na tua cara Pegando fogo no meu cobertor Amor Então derrama o do copo de higiene Eu fico imaginando em tu dançando assim com a mim Tô me enrolando como fosse o time Só não apague a luz, não tenha vergonha de mim No meu copo, outra bala Tira o foco desses caras Não sufoco, baby eu dropo Vou te deixar cheio de marca Só diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Seu corpo tão quente, roupa da feita Tu come a corrente, não sai da minha mente Só diz pra mim se você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Seu corpo tão quente, roupa da feita Tu come a corrente, não sai da minha mente 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 Entrando que você não me quer Tava pensando em ser tua mulher Tava pensando em ser tua mulher Não sai da minha mente Enquanto o corpo dessa algumas coisas Tava pensando em ser tua mulher Obrigado.